Olá meninas, hoje eu vim fazer o vídeo de todos os presentes que eu ganhei de Natal Não é todos assim, todos, que eu ganhei de todo mundo, que eu conheço da minha família Mas é de... só do meu pai e da minha mãe Daí eu... se vocês quiserem que eu mostre de todo mundo, de todos os presentes, daí eu mostro Eu vou falar uma coisa pra vocês antes Tem criança que pede um presente caro do que o dinheiro, eu prefiro o dinheiro pra sair gastando Então a primeira coisa que eu vi, que eu queria mais assim, é o livro da Larissa Manuel Minha mãe me deu presente antes, né, que foi o livro Ele tem vários capítulos do livro, ó, ele tem várias páginas, mas ele tem capítulos Eu vou ler o nome de todos os capítulos pra vocês, só porque vocês são os melhores E ajudem a se inscrever no canal, só porque eu estou chegando O primeiro capítulo é capítulo 1, o Fantástico Mundo da Lari Tudo começou assim, no topo eu vou chegar No topo eu vou chegar Ninguém pode tirar o desejo que eu tenho de brilhar Vou ser a nova estrela O palhaço, estou aqui, meu momento é agora assim, ó Aqui são todos os capítulos Daí aqui tem mais capítulos Meu álbum de fotos, os bichos, acidentes e acontecem, caí do cavalo Cólicas, cólicas e mais cólicas O amor é lindo, cola está dizendo no meu pra ver se cola Hoje é meu dia, minhas listras preferidas A segunda coisa que eu ganhei de Natal foi essa Barbie Olha o sapato dela, que lindo Ela tem cabelo assim Ela veio com esse cachorrinho Que você já deve saber como funciona Mas pra quem não sabe, vou ficar Ele vem com uma... Eu vou deixar ele aqui, por enquanto Ai, cachorro Ele vem com uma mini raçãozinha Um ossinho pra ele Que você aperta a... A boca dele e... E ele come E ele sai por aqui Olha o ossinho saiu E ele vem com um cocôzinho Bem pequenininho Que você... Põe nesse caninho aqui E você aperta e sai Deu pra ver um vultinho, mas é o... E ele vem também Com o lixinho Que você pega o cocôzinho Você sai assim, ó Você tem um cocôzinho assim Você aperta aqui, ó Pega o cocôzinho dele Eu tô enfiando pra ficar mais fácil E... Põe na lixeirinha Ele vem com um potinho Pra você guardar as rações E com... Pra você apunhar as rações E esse aqui pra você guardar Que eu guardo o cocô dele também Que é bem legal E eu... A outra coisa Mais legal que eu ganhei Foi um... Já mostro pra vocês Foi esse Pô, né, que você vai... Eu fiz uma trancinha nele Mas foi bem legal A outra coisa Foi o unicórnio Ele não faz barulho E mesmo assim Com todos esses brinquedos A coisa que eu mais amei Que eu já falei Foi o livro da Larissa Manoela Eu fiz um... Marca-texto Foi o livro que eu mais amei Eu já li ele a metade Já Ficou lendo muito Eu nunca li um livro Tanto Tem várias atividades Pra você fazer no livro também Se você não sabe, né Deixa eu achar uma atividade Bem legal Tem um aqui Que eu não sei Aqui, ó Eu vou só achar essa atividade Aqui, ó Que tem Tá escrito bem assim E vocês, meus amores Quais são as suas músicas favoritas de Kumbis? Aqui você escreve Aqui já começa o álbum dela Que tem foto sem gostar É muito legal Então é melhor eu parar De elogiar o livro E eu volto A coisa que eu mais amei Então, meninas Esse foi o vídeo Espero que muitos que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei E não esquece de se inscrever no canal, hein Não esquece E nem dói o dedo pra você clicar E tem muita gente Fazendo errado em se inscrever Eu vou ensinar Tem um Você desce um pouquinho a tela Vai ter um bordozinho bem vermelhinho Escrito Inscrever-se Você aperta nele E do lado vai aparecer um sininho Branquinho Você aperta nele E ele vai ficar bem pretinho E você vai receber todos os meus vídeos Na hora que eu postar Então Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 de novo Tchau 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 Tchau